Tudo nesse mundo pode se modificar Pode até mudar a posição do sol e o mar Que eu vou te amar Eu vou te amar Haja o que houver, nada vai mudar Cada vez maior eu sei que o nosso amor será Pra sempre Esteja onde estiver, passe o tempo que passar Não importa quando, eu sei que o nosso amor será Pra sempre Dias vão nascer Estaremos lado a lado Ventos vão soprar Estaremos abraçados E a noite as estrelas no céu Estarão sorrindo Olhando pra nós e dizendo Como esse amor é lindo Tão lindo, tão lindo Haja o que houver, nada vai mudar Cada vez maior eu sei que o nosso amor será Pra sempre Sempre nos amamos Em algum tempo, algum lugar São as nossas almas São as nossas almas que se amam e vão se amar Pra sempre 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 E o que houver, nada vai mudar E o que houver, nada vai mudar Cada vez maior eu sei que o nosso amor será Pra sempre Pra sempre Pra sempre E o que houver, nada vai mudar Sempre nos amamos Sempre nos amamos Em algum tempo, algum lugar São as nossas almas que se amam e vão se amar Pra sempre E o que houver, nada vai mudar E o que houver, nada vai mudar E o que houver, nada vai mudar E assim sempre será, nada vai mudar A gente vai se amar pra sempre 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 E aí